Durante esta semana, proprietários de academias e alunos ficaram ansiosos sobre as atividades. Esses estabelecimentos só poderiam voltar a funcionar quando Andradas estivesse na Onda Verde no programa Minas Consciente. Mas uma decisão tomada nesta quarta-feira mudou esta situação. O governo do estado anunciou que as academias de ginástica e agências de turismo agora passam a integrar a Onda Amarela, da qual Andradas faz parte. E nesta semana, as academias e as agências de turismo passam a contar com a prerrogativa de serem abertas na Onda Amarela. Isso tem um impacto fortíssimo. Como eu disse, 596 municípios estão na Onda Amarela. 596 municípios, desde que aderidos ao Minas Consciente e desde que seja a prerrogativa do prefeito, poderão contar com as academias abertas. Toda quarta-feira o estado se reúne com a equipe da saúde, que é o Comitê da Crise Estadual, para fazer certas adequações nas ondas. E essa quarta-feira aconteceu isso no nosso estado e as academias passaram para a Onda Amarela. Com isso, foram liberadas as academias todas, de todo o estado, que está na Onda Amarela, está sendo liberada. E se Deus quiser, a partir de sábado, todas as academias poderão estar abertas e seguir o seu trabalho, que tanto ajuda a saúde de todos que praticam esporte. Apesar da mudança, os protocolos da Onda Amarela serão mais restritos. As academias terão de seguir uma série de determinações, entre elas maior limitação por metragem de 10 metros quadrados, horários agendados, fechamento para limpeza a cada duas horas, uso de profissionais para limpeza dos equipamentos, medição de temperatura, distância de 3 metros a cada equipamento. É muito importante que estes e outros procedimentos de segurança sejam verificados, atentados. Lembrando, isso tudo que está ocorrendo, esses avanços, são conquistas provenientes de mudança de comportamento. Então, se nós, cada um de nós, não tivermos consciência da responsabilidade que temos, nós podemos perder esses avanços que nós tivemos. Então, é muito importante que os protocolos para a abertura da academia sejam respeitados para que a gente continue assim, avançando e caminhando para a normalidade. Porque a responsabilidade não é só do profissional da academia, mas também da pessoa que frequenta essa academia. Porque nós, cada um de nós, não queremos pegar doença. A gente também se resguarda daquilo que a gente sabe que é um risco. Então, a responsabilidade é de cada um de nós. Dos membros dos proprietários de academia, sim, mas as pessoas que frequentam também. E a gente tem certeza que todos têm a sua responsabilidade e consciência de se resguardar nessa doença. Além das academias, o governo do estado considerou que agências de viagem não têm risco de grandes aglomerações e foram consideradas importantes para garantir viagens de negócios e o fortalecimento de outras cadeias produtivas. As agências de viagem também podem abrir na onda amarela. Na atual conjuntura, nós, após os estudos que fizemos, nós percebemos que não há prejuízo, não há prejuízo na operação dessas agências, uma vez que elas não promovem a aglomeração. E uma coisa é promover turismo, outra coisa é emissão de bilhetes. E outros serviços que essas agências prestam e que são importantes para a cadeia produtiva de várias empresas. Então, é extremamente importante que a operação dessas agências funcionem e, eventualmente, para daqui a um ano, um ano e meio, os planejamentos de viagens também. Então, essas duas mudanças são a grande novidade dessa semana no plano Minas Consciente.